Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre a armadura narrativa ou o final da série Stranger Things e o final da série The Boys. Na realidade, o final das temporadas aí, né? Da terceira temporada de The Boys e da quarta temporada de Stranger Things. E esse vídeo eu tô gravando pela segunda vez, porque era a primeira vez que eu gravei e o microfone parou de funcionar e eu demorei algumas imensas horas para me recuperar e agora, no meio da madrugada, eu criei coragem e decidi regravar esse vídeo. Então, por isso que eu tô assim descabelado e... sem óculos. Mas vamos lá, é o que interessa. Eu acho que, pra poder começar falando desse vídeo, eu tenho que falar do conceito de armadura narrativa. Também em inglês, conhecido como plot armor, que é justamente aquela armadura conduzida pelo contador da história, seja o roteirista ou o escritor, que protege o protagonista dele de morrer, efetivamente de morrer ou, né, de ficar completamente incapacitado a ponto de não poder continuar a história. Então, por exemplo, a gente tá muito acostumado, né, e de quase de maneira imperceptível, a isso acontecer em filmes, por exemplo, de ação, né? Você pega, por exemplo, o Rambo, os filmes do Schwarzenegger, ou, próprio, recentemente, os filmes do John Wick, né, que são filmes onde você tem ali um brucutu, né, um cara fortão, um cara super hábil, que tá lutando contra várias pessoas, normalmente, às vezes, pessoas armadas, essas pessoas atiram nele, e nunca o tiro pega de maneira letal nele, nem que seja de maneira acidental. Ou até mesmo quando a gente tá assistindo um filme de guerra, né, e o protagonista tá numa grande cena de batalha e morre várias pessoas ao redor dele, mas ele não morre, e ele não morre justamente porque ou ele vai morrer num pulpo lá na frente quando a história vai acabar, ou ele não vai morrer porque senão a história não aconteceria, né, às vezes a história é de por que essa pessoa sobreviveu, né. Então, normalmente, a armadura narrativa protege os personagens naqueles cenários onde a própria sobrevivência dependeria da sorte, né, ou seja, um acaso poderia matar, né, por exemplo, numa cena de guerra, se uma bomba cai do lado de um personagem, ele simplesmente morria, e na guerra isso era completamente aleatório, né, ou daquela infinidade de tiros um podia pegar, né, por mais cuidado que você tenha, numa cena dessa onde, né, as probabilidades, os dados estão sendo rolados aí infinitamente, a chance de você ser acertado está ali, né. A armadura narrativa também serve, por exemplo, quando você tá contando histórias, né, e você vai colocando os personagens em situações de perigo muito grande, né, e você precisa que ele saia dessa situação de perigo, e aí tem que situações, né, serem criadas, né, o narrador tem que fabricar ali argumentos que tirem os personagens da situação. E nessa versão é que mora o perigo, né, mora o problema. Eu já reclamo bastante disso, né, já, se vocês acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu falei já sobre isso, eu falei, por exemplo, disso na série Sense8, que, pra mim, acabou terminando água com açúcar justamente por a plot armor dos personagens ser monstruosa e nunca nada acontece com ninguém, né, e todos os personagens, apesar de se meterem em complicações extremas, saem vivos no final da narrativa. E aí talvez que more o problema, né, quando, no fim das contas, o perigo é muito grande e a saída, né, e a escapatória do perigo não se dá de maneira satisfatória, ou seja, não há um custo muito pago, ou os personagens basicamente escapam simplesmente por vontade do roteiro. Nos dois exemplos que eu cito no início aqui do vídeo, né, no caso do Stranger Things primeiro, a gente tem uma série que a proposta dela é ser uma espécie de homenagem, né, e referências aos produtos que tinham ali nos anos 80, né, e nos anos 90, e como características, muitas aventuras infantis, que os personagens conseguiam escapar, se você pegar, por exemplo, os Goonies, né, que estão ali fugindo de bandidos e se metem numa caverna cheia de armadilhas, e no fim das contas, todas as crianças escapam, tudo escapa bem, né, então... E também, na verdade, o Stranger Things, ele vai um pouco além porque ele pega referências de outras coisas adultas, né, E eu destaco outra coisa aqui, apesar de que ele faz muita referência a essas aventuras infantis dos anos 80, ela é feita para o público que era o público infantil dos anos 80 hoje, ou seja, para pessoas adultas, ela não é uma série infantil, o próprio tom das narrativas é bem mais adulto, a gente tem mortes, tem cenas de violência, que justamente excluiriam esse público. E por que isso é importante? Porque esse tipo de solução inocente, né, onde não tem um grande preço sendo pago pelas ações, pelos erros, pelos perigos, é aceitável em narrativas infantis, né, em narrativas menos maduras, enfim, até pelo próprio tipo do público, né, então as próprias mensagens, o conteúdo de narrativas infantos juvenis, ela permite esse tipo de coisa, né, até pede esse tipo de coisa, porém, quando o público vai se tornando mais maduro, as expectativas são outras. Eu devo destacar que, especialmente nos últimos 10 anos, a gente teve uma mudança muito forte de mentalidade, né, e eu digo que, obviamente, não tem como não falar de Game of Thrones como uma pedra fundamental nesse tema, né, que trouxe ali a morte de personagens importantes da narrativa em momentos, digamos assim, que ninguém espera, né, Ned Stark é um personagem central na série e morre na primeira temporada, e essa centralidade dele passa depois pro filho, que também morre, né, e pra esposa, que também morre, e assim a gente vai tendo esses personagens que a gente vai gostando, né, e são importantes pra narrativa, e quando eles cometem um vacilo, a consequência é a morte, né, não importa a função narrativa que ele tenha ali. Vale destacar que, assim, isso é uma coisa muito pensada pelo George Martin, não só pelo tema e não só por matar a personagem, mas justamente porque essa... quem é o protagonista da história, quando se trata de Game of Thrones, é muito maior, né, a história é muito mais sobre outros personagens, né, e sobre outros temas que estão sendo discutidos, e aqui eu coloco Daenerys e Jon Snow, e quando eu digo isso, porque a gente acaba, até pela forma da narrativa, sendo desviado dessa nossa percepção de protagonismo, mas a gente sabe que existem ali personagens que estão, digamos assim, narrativamente mais seguros, ou que a armadura narrativa deles é um pouco mais larga, né, você tem personagens, por exemplo, como Tyrion, que escapa da morte diversas vezes no decorrer da narrativa, quando outros personagens talvez na mesma situação tivessem morrido. Então, apesar de Game of Thrones matar alguns personagens, outros estão protegidos. A diferença, talvez, é que Game of Thrones execute esse caráter do balanço da armadura narrativa, de causa e consequência por conta dos seus núcleos baixos, de uma maneira muito melhor executada. Por exemplo, aqui em Stranger Things, a gente vai ter ali vários núcleos de personagens, cada um passando por uma situação mais perigosa que o outro, todos escapam ilesos e morre o personagem secundário carismático que eles introduziram nessa temporada. Foi assim com a Bard, foi assim com o namorado da mãe do Will, que era vivido pelo Sam do Senhor dos Anéis, foi assim como aquele, acho que era um russo, né, que eles fazem amizade, e agora nessa temporada é o Edian. Então, cada temporada eles trazem um personagem que a gente se afeiçoa a ele, eles matam aquele personagem, mas, porém, o núcleo, o coração protagônico da narrativa permanece intacto, não importa o tamanho do perigo que eles enfrentem. E chega um ponto que começa a cansar. E talvez filmes, por exemplo, não sofram tanto com esse tipo de coisa, porque no filme você está ali naquela uma hora e meia, duas, vivendo aquilo, e acontece a narrativa de maneira muito intensa, e essa percepção da armadura narrativa, ela fica um pouco mais diluída. Porém, quando você está numa série que tem um ciclo, né, digamos assim, de narrativa que se encerra, um marco narrativo que se encerra dentro de uma temporada, então a gente vai ter ali um perigo, um problema que vai se agravando, que vai se agravando, que vai ser solucionado, e se resolve ao final. Quando essa sensação de perigo vai sendo posta sempre à prática, então eles foram em perigo, se libertaram do perigo, ninguém morreu. Segunda temporada, se meteram em perigo, se livraram do perigo, ninguém morreu. E assim sucessivamente, chega um ponto que a gente já sabe que não vai ter mais perigo. Não importa o perigo que eles coloquem, os personagens não vão morrer, os personagens não vão sofrer. E eu já vi os Duffer Brothers, os criadores de Strange Things, se defendendo dessa acusação, dizendo que não são Game of Thrones. Eu acho um erro tático, sabe? É uma falta de compreensão, talvez até por estarem muito imersos nessa coisa da homenagem, de não compreender para quem eles fazem a narrativa, né? Eles fazem a narrativa por tempo presente. Então, por mais que você mimetize elementos estéticos do passado, você precisa compreender o tempo para o qual você compõe a sua história, né? E no tempo presente, as pessoas já estão um pouco mais calejadas, porque elas assistem bem mais narrativas hoje em dia, elas consomem muitas histórias, então as pessoas começam a querer um pouco mais. E aqui, para fechar o vídeo, eu entro no final de The Boys, que é uma série cuja própria proposta da série evoca isso, né? A série é um grupo de pessoas normais que decide caçar e matar super-heróis que, na verdade, são pessoas terríveis, só que com poderes, para poder livrar a humanidade dessas pessoas. Ou seja, o perigo que essas figuras ali se colocam é simplesmente imenso. Então, a gente viu já três temporadas desses personagens protagonistas lidando com situações de vida ou morte, e não morre ninguém importante. Mais uma vez, a mesma estratégia que acontece em Stranger Things, acontece aqui, né? Introduzem personagens ali e matam esses personagens durante a temporada para nos criar um senso de perigo. Mas, na verdade, os personagens principais, não importa o que aconteça, eles sempre dão jeito de escapar. E, às vezes, o jeito é extremamente forçado, como a gente teve agora aqui nesse final de temporada, onde a Queen Maeve se sacrifica ali ao pegar o Soldier Boy e saltar do prédio, e eles, no fim das contas, encontram ela numa pilha de lixo e ela sobreviveu à explosão. No Soldier Boy, ficou apenas sem poderes. É muito esquisito, né? Muito narrativamente não se sustenta, sabe? E é muito curioso essa covardia numa série que é uma grande caricatura de quadrinhos, de histórias em quadrinhos. A série que faz cenas super escatológicas e super pesadas, porém, quando se trata de lidar com o caos e consequência das ações dos seus personagens, ela é super indulgente, né? E esse indulgente ficou na minha cabeça por conta de um comentário que o PH fez, né? Num tweet. E que ele está cansado de autores autoindulgentes, né? E é isso que ele faz ali. Ele faz essa autoindulgência e cria... Você vê a mão do narrador muito fortemente. E talvez essa seja a grande característica que você deve tomar cuidado quando conta histórias com essa ferramenta da armadura narrativa. Porque dependendo do tamanho do problema que você mete os personagens e o tamanho da coisa que você tem que fazer para solucionar o problema, a mão do roteirista, a mão invisível do roteirista, ela vai ficar aparente para o leitor. E isso é terrível, porque isso quebra a nossa imersão. Quando a solução parece muito mais externa à narrativa do que interna à narrativa, isso deixa a gente com um gosto ruim, né? Ou seja, a gente sabe que as consequências das ações dos personagens podem ser remediadas não pelas ações deles dentro da narrativa, mas pela vontade daquele que escreve a história. Poxa, isso é muito decepcionante, sabe? Eu acho que a gente está numa altura de maturidade, talvez como espectadores, como leitores, já de lidar com essa coisa. E como autores, especialmente. E eu não sou aquela pessoa que diz assim, ah, todo mundo tem que morrer agora, porque o Game of Thrones inaugurou isso. mas que a gente deve, digamos, respeitar o intelecto do nosso leitor e respeitar as emoções do nosso leitor. Em Stranger Things, por exemplo, a gente tem uma morte, que seria a morte da Max nessa temporada, seria uma morte que faria uma transição da morte da infância, do fim da infância desses personagens, depois de tantas aventuras perigosas, que foram escalonando em perigo, e agora poderia, finalmente, essa morte da Max ser esse passo em direção ao amadrecimento, ao crescimento dos personagens, ao preço que foi pago, a ela morrendo sem querer morrer. Já que a gente, o Hopper foi poupado várias vezes, a Eleven já foi poupada várias vezes, o Will já foi poupado, todos os personagens da história já foram poupados várias vezes. Então, eu acho que chega a um ponto que a gente quer que os personagens possam seguir adiante, e essa mão do roteiro fica segurando o personagem para trás. Não coloque situações de extremo perigo se você não tem uma solução boa dentro da narrativa, a partir das ferramentas dos personagens, para resolver essa situação. Não cabe a você, o autor, resolver as coisas pelos personagens, cabe a você dar ferramentas a eles, para que eles possam resolver a história. Então, eu fiquei muito decepcionado com The Boys, eu vinha adorando a temporada, e essa falta de consequência que a temporada trouxe foi decepcionante. Stranger Things, justamente por ela emular essas séries infantis dos anos 80, talvez eu tenha um pouco mais de tolerância com ela, mas eu já disse que não é bem assim, mas ambas foram bem decepcionantes nesse sentido de lidar com as consequências das ações e das decisões que foram tomadas no decorrer da narrativa. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Esse vídeo eu fiz aqui, de maneira bem espontânea, sem muito roteiro, mas eu espero que vocês tenham gostado. Quero voltar a fazer vídeos, não sei se vou conseguir, já prometi isso várias vezes, não cumpro, então não farei mais promessas vazias. A gente se vê, talvez, numa próxima, e tchau. Tchau.